Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui no hospital de Juquitiba, exatamente a 21h51min dessa terça-feira dia 21 Dá um gás aqui, tá parecendo domingão na feira, olha só Olha o tanto de gente que tem aqui no hospital, exatamente numa terça-feira, 21h51min Olha a quantidade de pessoas que tem aqui no corredor, né? Porque a tática é jogar no corredor pra imprensa não ver lá fora, né? Pague nele aí Guto, olha o corredor cheio de gente, não tem uma ventilação aqui, nós estamos correndo risco de um pegar a doença do outro aqui dentro Ó, filma aí, 20h35min, meu filho tem 9 meses, nós estamos a 1h10min esperando a 7 dias O que você acha dessa situação, Rony? Eu acho que em vez de reformar o hospital, devia reformar a administração, entendeu? Gosto muito da dona Cida, mas a administração, principalmente a saúde, tá uma porcaria, tá? Reformou o hospital, ficou bonito Não adianta um hospital bonito e não ter médico, não ter que atenda? Quanto gastou pra reformar esse hospital? Será que não dá pra contratar mais médicos? Acho que o povo não se importava de ter um hospital velho, mal feito, sem pintura Acho que se importava muito mais e ter bom atendimento aqui dentro Não é isso, gente? Tá dentro da parede pintadinha? Que bom, mamãe, faz muito tempo que você tá aqui? Faz bastante tempo, a minha mãe com pressão alta, com muita dor na cabeça Ela já teve um problema de começo de infarto e tá aqui de novo e nada de atendimento Faz bastante tempo que a gente tá aqui O que você acha disso? Você já viu um hospital lotado assim a noite, uma terça-feira? Não, não, nunca vi Isso é uma falta de vergonha, né? Foi que nem ele falou Não adianta reformar o hospital, não adianta fazer bonito E colocar todo mundo pra correr corredor pra ninguém ver lá fora que tá lotado A gente precisa de atendimento Isso aqui tá uma porcaria Mas não foi falado no palanque pelo governo que a saúde seria prioridade? É, mas não tá sendo, né? Não tá sendo cumprida essa regra, né? E a população tá sofrendo muito O povo sofre hoje Sofre bastante Portanto, a situação é essa Uma terça-feira à noite, Dom Gás, um corredor abafado, sem ventilação E olha a situação do hospital Tudo bem, campeão? Por que que tá demorando tanto esse montão de gente aí? Você que tem uma experiência danada que você trabalha aqui tanto tempo O que que você acha que é isso aí? Essa demora? Não, do seu ponto de vista, porque você trabalha aqui há muito tempo No seu ponto de vista, o que que é essa demora? Como tu, vai ter criança passando na frente A culpa é das crianças? Você acha que a culpa é das crianças? Não é culpa é das crianças, porque tem a culpa das crianças, no caso, né? A culpa é das crianças, tem um pouquinho de todo mundo, né? É, primeiro as crianças, depois os idosos, né? A gestagem na frente, depois os outros, né? Mas tem que ter médico, mais médico Tinha uma senhora que tava aqui fora agora Que tava chorando, passando mal Todo mundo viu, ninguém fez nada A gente, todo mundo chegou, começou ali Aí trouxeram quadrinha e passaram na frente Porque se deixar essa senhora que vai sair ali, ó Passou mal, tava quase desmalhando ali, ninguém O que que vocês acham dessa situação que tá a saúde hoje no município? Aqui tá complicado, né? Tá feio Falta médico Ventilação, igual eu tava falando Falta um monte de coisa aqui Fica adiante do hospital bonito e não tem um bom atendimento Tá feio Tudo bom, mas senhora? Boa noite Mas sabe que a senhora tá aqui? Tem mais de 40 minutos E o que que a senhora acha dessa situação? A situação tá precária A senhora é moradora de coboia? Da Palmeira Da Palmeira? Quer dizer, a senhora veio lá da Palmeira E tá todo esse tempo aqui aguardando? Tá aguardando Já vim à noite mesmo, porque eu trabalho Chegando, eu pensei que ia ter um bom atendimento E tá nessa precariedade, né? Esse governo não falou no palanque que a saúde seria prioridade? Que ia arrumar a saúde, tudo? Falou, né? Mas cumprir mesmo no papel tá difícil Portanto, fechando a matéria É impressionante a quantidade de pessoas que a gente vê numa noite aqui no hospital Registrando aqui nessa terça-feira, dia 21 Às 21 horas e 57 minutos E a quantidade de criança que tem aqui A quantidade de criança que tem aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.